E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para finalizar a Stradocaster. Foram meses aí nesse projeto de guitarra, se olhar os vídeos tem hora que eu tô barbudo, tem hora que eu tô sem barba, passou muito tempo, roupa de frio, roupa de calor, demorou. Mas a gente tá finalizando agora e hoje eu tô aqui no Mac Studio, um estúdio profissional com equipamento top de linha. Eu vou mostrar aqui para vocês a guitarra no estúdio hoje e num próximo episódio eu vou mostrar como que eu faria uma versão caseira de um resultado similar. Então hoje a gente vai mostrar o que a gente consegue de melhor, com os melhores equipamentos, com músico profissional e no próximo episódio eu vou mostrar como que ligar direto no notebook e a gente vê o que dá para tirar de um som simples, só em casa. Então já deixa o joinha, se você já está inscrito, confira a sua inscrição e a gente vai ver agora a sonzeira com a Stradocaster. Vamos lá? E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui então para finalizar a nossa guitarra, fazer os testes. Então eu vou separar em duas etapas aqui os testes, vai ser mais ou menos assim. Hoje a gente vai fazer um teste num estúdio profissional, equipamento top de linha e para isso músico profissional. Eu estou aqui com o Mac, o cara vai se apresentar aqui, mas é músico profissional e cedeu aqui o espaço para a gente estar fazendo esse teste e eu sou muito grato por isso. É um cara que vive disso, trabalha como músico profissional e estar aqui com o equipamento de primeira, com o tempo dele, já é uma honra para mim. Então, Jonathan, eu que agradeço primeiro, para mim é uma honra, eu acompanho o canal, eu sou Luthier por hobby, aprendi muito com você, para mim é um prazer imenso. Ver essa guitarra então pronta, nossa, foi o máximo, né cara? Para mim, realização, porque acompanhei suas etapas, as suas dores de cabeça, os seus acertos, né? E muito legal, cara, muito legal, para mim é um prazer. O mais engraçado, que é legal que eu queria falar, é que eu não imaginava que era da mesma cidade que a minha, né cara? Eu achava que era tão distante, acompanho você há tanto tempo, seus vídeos, cara, lá atrás, vendo... Pô, aí, olha que sem querer eu fui ver, pô, o cara é da mesma cidade que a minha, não é possível, cara. E aí a gente planejou esse encontro, foi um prazer, viu cara? É bacana, esse negócio de internet é um negócio que a gente está olhando, parece uma coisa tão distante. É verdade, e às vezes é, e às vezes é tão distante mesmo, mas nem sempre. Foi muito legal te conhecer aí. Ô, prazer mesmo. Bom, a gente está aqui com a guitarra, né? O Mark, ele vai dar uma geral, né? Contando aí, o que ele está achando, né? Ele está pegando a guitarra agora, né? Não é aquela coisa que está há dias, né? Com a guitarra, a gente pegou, deu uma tocada, passou um som, né? A gente vai dar uma geral, falando, ó, dentro das limitações, o que ela tem aí? O que você está achando até agora? É, a primeira coisa é sempre, foi uma surpresa muito boa, né? Como a gente acompanhou todo o processo, sabe de toda a complicação e de todos os acertos e tal. Então, é uma surpresa muito boa. Interessante a sonoridade, interessante a construção. Ficou demais, né, cara? Ficou muito legal. Sim, o lance de você usar o hardware mais barato, dá diferença, sim que dá diferença. E ao mesmo tempo, não, né? Ao mesmo tempo, a relação com o sub-benefício é fantástica. É uma loucura que a gente está aqui com uma guitarra que, em teoria, são 100 reais. É uma guitarra que a gente gastou aí, no máximo, 100 reais com peças. E a gente tem aqui, por exemplo, tarraxas de 10 reais. O que acontece com a tarraxa de 10 reais? A gente passou um tempão aqui afinando. Mas é engraçado, né? Se você afinar sempre puxando a corda, né? Nunca voltando, ela tem uma folguinha na rosca e tal. Mas sempre ela para afinada, né, cara? É doido isso, né? É doido isso. Mas assim, dá um pouco mais de trabalho que eu agotou, né? O maior trampo que deu, eu vou fazer a pestana, vou fazer tudo isso daí. São vários detalhes. Eu pretendo comentar depois, passo a passo, episódio por episódio, falar o que foi de... Deu certo, o que deu de errado, né? Nesse momento, vamos pensar como resultado final. O que você está achando aí de... Ah, eu não sei como eu disse, sou suspeito, adorei, né? Adorei, acompanhei e tal. É o máximo, né, cara? É o máximo. O Mac, ele tem uma pequena coleção de guitarras. Ainda pretendo trazer aí... Pô, a gente vai fazer... Um episódio, a gente contando um pouquinho disso, né? Mas em cima do que você conhece de guitarras de altos valores, guitarras de baixo custo, né? Esses hardwares varabundos, o que que é? É difícil dizer, assim, porque pra você tocar em casa, pra você fazer pequenos shows e tal, tá tudo ótimo, né? Não tem tanto problema. Você vai sentir, talvez se você for tocar por um bom tempo num show, sei lá, por duas, três horas, às vezes você vai desafinar. Ou então se você for num lugar que tem muito chiado, tem muita interferência, né? Aí o captador, de repente, pode dar chiado. Você tem esses problemas, eles vão acontecendo de acordo com a estrada, né? Se você for na estrada, é. Mas, assim, de um modo geral, valeu, né, cara? Vale muito a pena, né? Então é um negócio muito bom. Eu adorei a proposta e a ideia também de aprender fazendo, né? Então eu acho que isso é muito legal. Acaba servindo demais esse tipo de hardware, entendeu? Agora, lógico, se for rolar um upgrade, é mais legal, sim, fica mais legal, não tenha dúvida. A gente colocar aí, só de trocar o captador, já dá uma coisa diferente, né? Ó, o som que tá aqui, ó, quer ver, ó, esse é o som do captador do braço, né? Vou pôr um corozinho aqui, deixa eu ver aqui se tá lá. Aqui, ó, os dois captadores juntos, né? O captador da ponte. Vou pôr uma distração aqui, olha, pra gente ver como que fica, ó. 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 O piezo, que o piezo a gente, foi uma loucura, né? Que você fez um experimento e é engraçado que eu tava super curioso. Eu lembro que a primeira vez que você chegou aqui, a hora que você falou, é a primeira coisa que eu perguntei, e o piezo? Deu certo? Ficou legal? E é um negócio que todo mundo tá perguntando até. Tem curiosidade, né, cara? Eu coloquei no Facebook, pessoal, ó, vou fazer os testes. O que vocês querem saber, pessoal? Piesso, ué. Porque o lance de misturar o piezo de disco, né, isso, com o piezo da ponte, o lance do pré que rolou e tudo isso, então mexeu bastante com a curiosidade, né? E ainda mais com peças de baixíssimo custo, né? Sim, sim. Que no caso é um piezo de centavos, né? É louco. Literalmente, né? Eu tentei fazer um timbre aqui razoável pra tentar testar o piezo, mas a gente fez muito rapidinho, né? Mas acho que dá pra sacar, ó. Deu uma desafinadinha, hein? Maravilha. O piezo fica muito mais evidente a falta de habilidade na regulagem. É, não, mas tranquilo, mas ainda assim tá tudo normal. Sendo bem sincero, né, faltou um pouco de regulagem pra ela ficar perfeita. É, mas isso também tem a ver com o lance da gente estranhar o instrumento, né? Isso também tem isso. O fato, às vezes, do traste ser mais fino, né, cara? Às vezes, da altura do traste, isso também muda o jeito de tocar. Eu tenho uma pegada mais forte, então um pouco também sou meio fazendão pra isso aqui, né, cara? Eu tô... Eu... Você quer ver? Porque às vezes você tem... Você toca mais leve, você não tem problema no trastejo de nada. É que eu que meto a mão, né? Então não tá regulada pra mim, na verdade. Tem isso também, né? Mas de qualquer forma, assim, ainda não tá 100%. 100%, tudo bem, ótimo. É uma coisa que... Eu sei que se quer elogiar, você pensa, cara, volta o ajuste fino. Mas assim mesmo, tá ótimo, para, que isso. O piezo em si, vamos pensar assim, se for comparar com o som, se você fechar o olho em casa, né? Você consegue imaginar que é um violão? Qual que é a sua avaliação, assim, de um piezo vagabundo desses? Tá. É, eu queria equalizar mais, a gente precisava de mais tempo pra mexer, pra brincar com essa equalização e tal. Eu acho que é sempre... a experiência foi fantástica. A ideia é muito legal, assim, sabe? É. Eu gostei, cara. Eu gostei demais do resultado. Ainda a gente fica na dúvida... A gente ficou tentando mexer, né, no booster, no lance do pré e tal. Ainda acho que dá pra mexer mais, dá pra chegar num ponto melhor ainda. Um balanceamento. Isso. Eu vou mostrar aí um vídeo, tem uma chavinha atrás, que é uma chavinha que eu ajusto. Pra um lado vai pra um piezo, pro outro lado mexe o volume, né? Vou mostrar esse, dá uma olhada aí. Vou mostrar aqui, essa bagunça aqui. É a parte elétrica, né? Essa chavinha aqui, a primeira chavinha, eu ajusto o volume do piezo no pré-amp. E a segunda chavinha é o mix entre o piezo da ponte e o piezo que tem dos discos de piezo. Eu vou bater aqui. Eu tenho aqui o piezo... Mais grave. Esse aqui é o disco de piezo. Se eu for girando aqui... Ele tem mais definição, mas fica mais agudo. Esse aqui é o captador de rastilho embaixo da ponte. Então eu tô fazendo, tô jogando mais ou menos aqui, um pouco mais pra um que pro outro. Meio termo aí, né, pra gente ter um som balanceado aí. Deixa eu, eu vou afinar, pode ser? Olha, deixa eu dar uma afinadinha aí, você faz um corte aí, tá bom? Vale a pena fazer o corte na hora de fazer o piezo de novo? Não sei se vale a pena. Não, mas... É, então. Acho que vale até comentar disso. Bom, a gente deu uma pausa aqui rapidinho. Precisava afinar. Não tem jeito, né? Ainda mais que eu fiquei puxando a corda lá, não tinha jeito, né? É um negócio que faz parte da brincadeira aqui. A gente perceber que, às vezes, uma atarracha um pouco mais fraquinha, né? Puxou um pouco demais, deu bem e tal. Não vai desafinar. Desafina, né? É, vamos fazer um teste aqui, depois a gente volta a conversar disso. É, vamos fazer um teste aqui. Eu lembro. Eu lembro. Isso. É, porque uma das questões aqui do hardware mais vagabundo é que, às vezes, vai dar esses pepinos, né? No meio de um show, você começou a tocar muito, você parar pra finalizar. E até a oportunidade de a gente falar um pouquinho, você trabalha com uma empresa aqui. Sim, sim. Eu toco em banda de baile, que é a banda Doce Veneno. E também a gente trabalha pra Pigtas, que é uma empresa que é representante oficial da Gotoh, da Barry Nugget, da Dimarjo, os catadores Dimarjo. Então, a galera, os luthiers aí, agora no Brasil a gente conta com a distribuição e com a representação comercial da Dimarjo e da Gotoh. Muito legal. Entra lá no Facebook, principalmente no site deles, lá você vai perceber que os preços são geniais, cara. E o pessoal, o atendimento é VIP. Tem ótimo coisa que podia tentar conseguir uma guitarra com a gente. Pensou, cara? Vou conversar, vou conversar com os caras lá. Vamos falar. Bom, podia rolar, né, cara? Mas você que trabalha com guitarra aí direto, né? A diferença que faz você poder tocar e não desafinar. Sim, o hardware te dá essa confiança. Mesmo o lance do captador, ele não dá, de repente, chiado também. E ter um pouco, às vezes ele ser um pouquinho mais de ganho. Ou, ainda, o captador puxar uma certa frequência que você deseja. Você tem um estilo de som que você toca, um tipo de música que você toca. De repente, um computador com mais ganho, com menos ganho, com mais médios e tudo, ele vai puxar. Esse tipo de captadores mais simples, ele não tem essas características, né? Na verdade, ele é mais simples. É pra um outro perfil, uma outra ideia. Que é uma coisa que é um captador de 10 reais aqui. Pensou, cara? É uma loucura. E a gente teve que brincar um pouco aqui pra conseguir chegar. Toca um som, alguns acordes mais pesados. Vamos fazer um cover drive aqui. É, o duro que ficou legal, né? É, o duro que ficou legal, né, bicho? Ficou bom, cara. O negócio é que, assim, precisou brincar um pouco, né? Puxar um ganho a mais, né? Sim. Se você pegasse uma guitarra com um captador legal, uma coisa, não precisaria de tanto ganho aqui na pós, mas no fundo dá pra fazer. Fica bom, né, cara? Fica bom. Dá pra fazer um negócio bacana. Dá, dá sim, cara. O lance do visual da guitarra, principalmente do braço, eu adorei. Isso aqui que foi uma puta de uma loucura. Ficou lindo, cara. Ficou lindo. E super, assim, personalizado, assim, diferente, cara. Muito legal vendo ao vivo, assim, né? Ficou mais legal do que no vídeo, viu, gente? Ficou mais legal. É um negócio muito diferente, né? Sim. Esse projeto, é uma alegria muito grande chegar nesse ponto e falar, pô, tá aqui. Sim, cara, sim. Tá a guitarra pronta. Foi um ato de coragem, né? É, é o máximo. Mas muito legal. E não sei, você quer comentar alguma coisa a mais? Não, cara, eu só quero agradecer, pra mim, legal demais, né, cara? A oportunidade de conhecer, de conhecer a guitarra, de participar do canal. E a gente vê o quanto sincero tudo isso é, e o quanto você ajuda todo mundo, como vem me ajudando também, como me ajudou. E, pô, é uma honra, é um prazer. Legal, velho. Bom, é uma alegria muito grande. Eu vou comentar sobre cada episódio agora, né? A gente vê o que eu acertei, o que eu errei, o que eu faria diferente nesse projeto. Porque é aquela coisa, fiz o episódio e alguns meses depois agora eu tô testando a guitarra. Então, tem coisa que eu olho e falo, putz, isso aqui não era pra ser assim, né? Isso aqui tinha que fazer diferente. Ele vai comentar sobre isso. No final, a gente volta com uma música aqui, o Mac tocando um demo final. Beleza? Então, vamos lá, então. Isso aí, mano. Aê, rapaz. Aí, pessoal, foi muito legal esse teste que a gente fez aí com o Mac. Ficou um resultado que me agradou muito. E, obviamente, não é todo mundo que vai conseguir fazer um teste desse sensacional, com todos os equipamentos, né? Um rack de efeito só pra guitarra. Não dá. Então, no próximo episódio eu vou mostrar como que eu ligo a guitarra no computador, fazer tudo assim. O mesmo teste, só que de forma caseira. Não vou ficar também tanto tempo nisso. Mas vou mostrar primeiro como que eu ligo e depois que softwares que eu uso, como que a gente pode fazer. Tudo de forma gratuita, tá? Mas acho que esse primeiro teste mostra uma coisa. Dá pra fazer coisa muito legal com material de baixo custo. Bom, a proposta inicial era gastar no máximo R$100. Com peças eu consegui isso. Mas depois com cola, só a Super Bonder foi um monte, né? Pelo menos uns R$30 de Super Bonder, né? E mais verniz, né? Foi duas latinhas, mais R$30 passou aí do valor. Mas acho que mesmo assim é um resultado bem bacana, né? R$160 para uma guitarra funcional. Uma coisa que eu prezei nesse projeto inteiro foi a questão da transparência, né? Então mostrar se teve um problema, mostrar o problema, né? Não disfarçar. Até a esposa do Fábio Duque, que eu tô usando a camiseta aqui do meu cheiro de banheiro, ele disse que uma vez ele tava assistindo o programa lá e eu tava falando Pô, fiz aqui, deu errado. E ela virou pra ele e falou Pô, alguma coisa que esse cara faz dá certo? Isso significa que eu tô mostrando realmente os erros, tô dando a cara a tapa. Eu não sou profissional e eu tô nessa brincadeira de mostrar os experimentos e mostrar o que eu aprendi nessa brincadeira toda. Então, eu acho que vocês, com a transparência, vocês aprendem também, né? Comentam sobre os erros e acho que ninguém vai repetir os mesmos erros que eu. Pra errar menos, eu recomendo que você faça um checklist de peças que você precisa, das madeiras, você vai usar etapas, né? Você vai ticando as etapas, uma atrás da outra. Se não atropela, não faz uma coisa antes da outra, não dá tanto problema. Tá? Então, se organiza, põe no papel, que vai ajudar bastante. Então, agora eu vou comentar os trinta e tantos episódios, um por um, e vamos começar do primeiro. No primeiro, eu peguei as madeiras, comprei as peças, né? E eu achei os projetos. Os projetos são muito legais. Muita gente me pergunta, ah, onde você achou esse projeto? Eu falo, no primeiro episódio, eu falo sobre isso, né? As madeiras, um dos maiores erros desse projeto foi eu ter pegado uma madeira encharcada. Era uma madeira que estava num terreno baldio, ela estava lá toda molhada, né? Encharcada, estava com algumas marcas de fungo, aquelas manchas e tal. E eu optei por usar. Era um tipo de pallet parecido com esse que eu vou mostrar agora. Encontrei esse pallet pequeno aqui na rua. Ele é diferente dos pallets mais comuns, mas... Ele tem umas peças mais grossas. Com as esquinas chanfradas aqui. Tem um chanfre nas peças. Isso... Dá pra gente fazer alguma coisa com eles. Vamos pensar aí em alguma coisa. Então eu peguei essa madeira e usei ela molhada, tá? Então depois de um tempo ela vai acomodando, vai secando, vai mudando de tamanho. Só que quando muda de tamanho, né? Tá colada, descola num pedaço, né? Então teve um cantinho lá que descolou um pedaço. Recomendação, pegou uma madeira e espera pelo menos um ano pra cada 2,5 cm de espessura. Essa é uma recomendação geral. Você pode ter um sistema pra testar a umidade de madeira. Eu não tenho, né? Pretendo bolar alguma coisa. Já tô com ideias de como fazer isso de forma caseira, né? Mas no momento não temos. Então espera pelo menos esses um ano pra cada 2,5 cm de espessura. Se é uma peça de 5, espera 2 anos pra começar a usar. Quando eu comecei o projeto, eu comprei tudo da China, né? Daí surgiu, no meio do caminho, surgiu aquela tarifa de 15 reais por pacote da China, tá? Desde que começou isso, já faz uns 6 meses, né? Eu já comprei bastante coisa e nunca fui taxado, tá? Pelo que eu entendi, é só quando o pacote vem com código de rastreio internacional que eles fazem a taxação, tá? Então essa foi a minha impressão e eu não tive nenhum problema com isso até agora, tá? Mas fica por sua conta e risco comprar da China, né? Você pode ser taxado ou não, depende do tipo de pacote. Episódio 2. A colagem do braço foi legal a ideia de pré-cortar no formato. E depois colar, eu só evitaria o nó que tinha um nó em uma das tábuas ali, né? E enfraquece a madeira. Episódio 3. Arredondado o braço ali, eu só usaria um braço de referência pra ir conferindo, porque na transição entre o headstock e o braço, eu acabei deixando um pouquinho fino demais. Vocês viram no último episódio que isso causou um certo probleminha ali, mas nada vital, assim. Tá funcionando, né? Só pra não arriscar mesmo. A recomendação é você ter um braço de referência. Episódio 4. Nivelar as peças ali manualmente, funcionou beleza. Com tupia também perfeito. Eu só faria isso de novo depois de colar as peças. Então depois que eu juntei tudo, eu passaria nivelando com a tupia, né? Porque eu não fiz isso, depois que eu olhei no final, eu dei uma abaulada no corpo. Ainda no episódio 4, teve gente que recomendou que eu usasse a barra roscada pra fazer as colagens, tá? Funciona também, mas as cordas funcionou perfeito também, sem problemas. Episódio 5, a gente fez o formato do corpo. Na hora de cortar com a tico-tico, teve gente que perguntou, ah, mas que tipo de lâmina que eu uso? Qual a serra ideal e tal? Eu não sou especialista, tá? Mas eu sei que quanto maior a lâmina, mais ela vai bambear, né? Então vai ficar menos preciso esse corte. Então a que eu tava usando, acho que se não me engano, tinha 7,5 cm de lâmina. Isso dá pra cortar peças mais largas, mas começa a perder a precisão também, né? A lâmina tende a dançar mais com os veios da madeira. Tem também a questão dos dentes da lâmina. Dentes mais fininhos deixam um corte mais limpo, mas demoram mais. Os dentes mais grossos deixam um corte mais grosseiro, mas dependendo do tipo de madeira. Então dá uma pesquisada, né? Se tá em dúvida sobre isso, procura aí. Lâminas pra tico-tico, né? Talvez tenha alguém explicando sobre isso. YouTube hoje é essa delícia que você tem uma dúvida, você pergunta, tem gente que tem a resposta. Isso é legal. Tem também a parte do corpo que eu fui tentar fazer o contorno, né? Aproximar o formato com o molde, né? Isso eu deveria ter deixado espaços menores pra não lascar, vocês viram que lascou. Aproximar mais, né? Ir na lixadeira, na tico-tico mesmo. Deixar espaços menores, 1mm, 2mm no máximo. Pra na hora que passar a tupia não lascar. E usar já a técnica da fita crepe com super bonder desde o início. Teria ajudado bastante. Episódio 6, as cavidades. Isso é muito legal porque deixou a guitarra leve. Ela tá com um pouco mais de 2,5kg. Eu não lembro agora os valores, é 2,600, 2,700. Mas é uma guitarra bem leve. Já usei pinos, né? Tá cheio de cavidades. Isso é muito legal. Só cuidado na hora de fazer a profundidade ali, você não passar dos limites, né? Pros captadores, tem o tamanho ideal. Normalmente é perto de 2cm, mas procure no projeto que você tá usando. Episódio 7 é o top da guitarra. Não tem o que mudar. Pronto até agora, tudo que eu fiz funcionou bem. Tá de boa, não reclamo. Inclusive eu fiz um top pro Nilson Marques, também funcionou. Episódio 8, o F-hole. Aquele buraco em formato de F. Eu acho que o ideal é fazer o que eu fiz mesmo e ir passando de molde pra molde até ficar perfeito pra você não ter erro. Na hora que você passou no molde, desenhou, tá bonito, daí você faz na peça final. Se eu tivesse errado alguma coisa ali no top, eu não teria uma outra peça igual pra repor. Uma questão também sobre esse F-hole. Normalmente ele tem nas guitarras acústicas, né? Ou semi-acústicas. E não é o caso dessa. Essa aqui é uma guitarra semi-sólida. Ela tem a estrutura de sólida, é mais leve, tem um pouquinho mais de reverberação. Mas não é a mesma coisa que uma guitarra acústica ou semi-acústica. Se você tá procurando isso, dá uma olhada lá no Custom Shop Brasil. O Cassias fez uma guitarra lá. Dá pra você ter uma ideia melhor de como funciona. O tampo reverbera, tem leque harmônico. É outra história. Isso aqui é uma semi-sólida. Episódio 9 tem aqui a história lá do buraco da cavidade, né? E a tampinha, né? O ideal seria fazer o buraco primeiro, tá com o formato bonitinho. Fazer com moldes, né? Evitar essa história de fazer coisas manuais. E acabou ficando torto depois. O contorno ali da tampinha não ficou muito bem encaixado. Daria pra fazer bem melhor. O ideal é você ter molde pras duas coisas. Só que é difícil fazer isso. O Matheus Quintino, que fez uma participação aqui no canal, ele até fez um no Facebook. Ele postou, mas ele não gravou vídeo disso. Mas ele fez um teste com resina, né? Resina epóxi. E tirou um molde do molde. Uma loucura. E tirou lá. E no final de contas, ele tinha dois moldes, né? E podia passar a tupia na tampinha. E a tupia no corpo da guitarra. E você encaixava perfeito um com o outro. Eu não fiz isso, né? A coisa é procurar o Matheus lá no Facebook, que ele pode contar um pouquinho de como que ele fez. E dá uma cutucada pra ele fazer um vídeo aqui pra gente. Ainda sobre o buraco, a cavidade da elétrica. Quanto maior aquele buraco, melhor. Mais fácil de trabalhar. Eu, pelo menos, prefiro. Então, dá pra enfiar mais coisa lá dentro. Você vê que eu invento muita moda. Mas, né? O buraco pequenininho fica mais difícil de trabalhar. Fica apertado. Encosta a fio. Dá curto. Então, quanto maior a cavidade da elétrica ali, mais espaço você tem pra fazer bagunça. Episódio 10. Aquele friso falso, né? Várias camadas. Sandwichinho. Ficou lindo. Não reclamo. Eu faria igual. Sem problemas outra vez. A única questão ali é só verificar o raio da rolimã antes, né? Sempre, na hora de usar uma fresa com rolimã, eu vou verificar se tá bem apertado o parafuso. Se olhar no vídeo, tem hora que dá pra você ver o parafuso bambiando antes dele cair e entrar destruindo o tampo, né? Então, graças a Deus, deu pra resolver. A gente sempre resolve os problemas, né? Mas, fica a dica aí. Antes de usar uma fresa que tenha rolimã, apertar o parafuso sempre. Episódio 11. Foi só colar o tampo, né? Dar aquela chanfrada. Resolver probleminhas aqui e ali. Nada pra comentar aí. Tudo deu certo. Dentro dos limites, né? Episódio 12. Super Bonder, né? Vocês sabem que a Super Bonder é... Não Super Bonder é a marca, né? Mas o tipo de cola, de cena, acrilato, é a minha cola preferida. Eu uso pra tudo e usando pra acabamento. Foi o meu primeiro experimento ali na tampinha. Mas já dá pra ter uma ideia do que tava por vir ali pela frente. Episódio 13. O True Oil. Foi um experimento ali. O Matheus Quintino fez a sua primeira participação nessa série. É um negócio bacana. Dá um feedback legal até hoje. Tem gente que comenta. Pô, legal! Não conhecia. Sabia que existia, mas nunca tinha usado. Fica aí a dica do True Oil caseiro. Episódio 14. Logotipo metalizado. O Matheus Quintino aí de volta. Mostrando como fazer aquele logotipo diferentão que ele fez. Algumas pessoas tiveram problema com o decal. Na hora de passar o foio em cima, grudava em tudo. Em vez de grudar só na parte pintada. Eu não tenho a solução. Recomendo o pessoal dar uma perguntada pro Matheus. Talvez ele até passar ali nos comentários. Deixar a marca do decal que ele usou. A marca do foio, né? Às vezes é difícil porque o foio você compra e não vem a marca, né? Então, às vezes, tentar achar os fornecedores. Se eu conseguir falar com ele, a gente coloca na descrição do vídeo. Quais foram os fornecedores e onde que encontra esse material. Episódio 15. O raio composto. Ah, esse deu o que falar. Polêmico. Eu não faria raio composto de novo. Na hora de tocar, você não sente tanta diferença. Pelo menos eu não sinto tanto. E dá um trabalho gigantesco a mais. Eu iria de taco de raiar mesmo. A gente tem episódio falando como fazer o taco de raiar. Você pode comprar um, né? Vai pelo caminho mais simples que vale a pena. Se for seguir na ideia daquele gig que parece uma cadeira de balanço. Eu já lixaria no mesmo esquema, né? Só põe a lixa embaixo e já lixa o braço no gig. Ia resolver, ia adiantar muito do processo. E não ia correr o risco de perder o raio aí na hora de lixar. Episódio 16. O rasgo do tensor. Professor, a única recomendação extra é medir direito. Medir reto, fazer a projeção. Eu falo sobre isso mais pra frente, né? Mas toda vez que você mede errado, tem o potencial de dar problema depois. Episódio 17. Colando e nivelando a escala. É um negócio que funcionou da forma como eu fiz. Hoje eu faria com a câmera de pneu de bicicleta. Vocês vão ver mais pra frente que eu fiz isso já na próxima série de instrumento que vai entrar aí. Aquele violãozinho que era um ukulele. Quem já viu no Facebook sabe do que eu tô falando. Eu colei ele com câmera de pneu e funciona muito bem. Fica bem legal. Episódio 18. Os furos da tarraxa. Ah, esses furos. Primeira coisa, eu furei sem ter as tarraxas corretas. Eram dois kits, né? Um pra canhoto e um pra destro. Acabei colocando os kits errados. Eu nem comentei isso, né? Mas se você olhar nas fotos, vai ver que a corda sobe por cima da tarraxa. Ai, tristeza. Mas funcionou, né? Funcionou. Mas é o tipo de coisa, compre as peças certas. Faça os furos já. Depois você tiver as peças na mão pra garantir que não vai dar nada errado. É bem triste você fazer o furo e depois ver que não encaixa. Tem que cortar a peça. Teve muita gambiarra nesse processo. Ainda no episódio 18, lembrando sempre nós de furar. Colocar um calço atrás pra não sair quebrando, né? E teve também a dica de desamassar madeira. Você molhar, ferro quente, dá uma olhada lá. Que é uma dica sensacional. Episódio 19, Neck Pocket. Ficou bem legal, justinho, do jeito que eu queria. Não foi fácil. Você vai ver lá que eu precisei colar uma folhinha a mais. Tinha ficado bambiando. Tudo a gente resolve. Mas é importante que fique justinho pra não ter problema depois. Episódio 20. É o episódio que a gente faz as medidas dos trastes e depois começa a cortar. Na hora de medir, vocês verem que eu fiquei lá. Medir uma vez, medir outra. Uma hora dava certo, outra hora dava errado. O que aconteceu? Na hora de medir, a gente tem que medir pelo centro da escala. Na parte central. E tinha hora que eu medir na borda. Se você pensar um pouquinho, matemática, triangulação, você vai ver que isso dá errado. Então, a medida é sempre na parte central da escala. E daí você, com um esquadro, você puxa a linha reta. Ou com o gig, a caixa esquadrejadeira que eu mostrei. Não vou mais cortar trastes sem a linda da caixa esquadrejadeira. Ela fica perfeita o resultado. Episódio 21. A linda da bolinha de alumínio. Ah, essa bolinha de alumínio é minha paixão com... Foi um negócio que eu fico muito feliz de conseguir chegar naquela solução. Ficou o resultado que eu queria. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto. E eu não faço... Não faria diferente para esse instrumento. Eu achei que combinou, ficou super legal. Tiveram algumas pessoas, inclusive, que sugeriram de fazer aquele mesmo recorte na madeira, redondo. E colocar resinas brilhantes, epóxias e pós-florescentes. Então, fica a sugestão. Quem quiser brincar com isso, está aí a dica. Episódio 22 é o resultado das medidas mal feitas. Começa a aparecer aquele buraco no braço, atrás do tensor. Fiz aquela tampinha que ficou show de bola. Às vezes dá vontade de pensar uma coisa parecida só para ter um padrão bonitinho, né? Que ficou muito legal mesmo. Eu gostei bastante do resultado. Episódio 23 são vários detalhezinhos, né? Uma dica que eu tenho aí é na hora de fazer o furo. Não faça furo com coisas segurando no corpo, entre as pernas. Você vai ver que tem uma hora que eu estou furando o jack da guitarra. Eu estou furando, segurando a guitarra no meio das pernas e furando. Isso aí é perigoso, né? Não preciso dizer mais nada. Ainda no episódio 23 teve aquele problema com a tupia, né? Que ela deu uma chacoalhada e cavou um buraco muito grande na contraporta do parafuso do braço. A dica é segurar direito. Eu poderia até tampar aquilo lá com uma massa, pintar o corpo de preto atrás, né? Fazer um fade, né? Tem muita gente que faz isso. Teve um problema? Pinta de preto, né? E faz um sunburst, né? Fica o tampo, mantém a cor do tampo e faz o esfumaçado disfarçando. Poderia ser uma solução. Mas eu optei por manter. Faz parte da história desse projeto, né? E além disso, nesse mesmo episódio ainda teve a marcação lateral, aquela vareta de pipa que eu usei, que eu achei que ficou um pouco apagado. Eu não usaria ela de novo. Episódio 24, os trastes. Então os trastes sempre tem que ser mais curvados que a escala, né? Se ele veio reto, você vai ter que precisar curvar ele de alguma forma. A dica do Fábio foi a calandra. E eu vi gente falando de pegar um tubinho de metal e passar o traste por dentro do tubinho, dentro da calandra. Trabalho. Episódio 25, logotipos caseiros. Foi uma festa, aquela bagunça, né? Eu irei para o mais simples, que é o último lá. Ou até uma solução diferente, que eu ainda estou pensando. Mas dá para usar essas técnicas, sim. Episódio 26, acabamentos caseiros. A dica foi a que eu falei lá no episódio. Não misture acabamentos, que vai dar ruim. Episódio 27, a chave seletora. Eu gostei daquela tampinha de madeira. Eu achei que combinou com o projeto. Não faria nada diferente. Episódio 28, acabamento de alto brilho. O processo está legal, mas os materiais que não. Então, não misturar acabamentos e não usar o verniz color jean. Aquele verniz color jean spray, eu já vi várias pessoas falando que ele trinca mesmo. Então, não sei se foi culpa minha, se foi dele. O acabamento ficou bem ruim, eu não recomendaria usar ele. Eu usaria já o outro lá, o Sherry Williams, que eu acabei usando, que ficou mais garantido. Episódio 29, blindagem. A minha dica é, não deixe nada solto. Nada muito perto ali do jack. Nada muito... Com a movimentação, as peças, a coisa vai vibrando. Se tiver um pouquinho de papel alumínio mal colado ali, ele vai cair, vai dar curto em alguma coisa. Vai parar de funcionar. Eu tive esse problema, perto do jack tinha um pedacinho que eu tinha amassado ali, entortado para um canto e não tinha colado. E justamente ali, você coloca o cabo, tira uma hora, deu curto ali, fechou e não funcionava mais a guitarra. A gente fica abrindo a tampinha e achei o papel alumínio lá, fechando o curto. Então, passei uma fita isolante, tampei tudo ali, mas fica a dica. Episódio 30, aquela gambiarra com os captadores. A única coisa que eu posso falar é, não faça isso. O que eu poderia ter feito diferente é colado a madeira, cavado um buraco certinho, enxertado uma madeira, colado e subido a altura de volta, complementando o corpo. Mas eu não fiz, mas funcionou. Episódio 31, a parte elétrica. Foi um negócio muito complexo, acho que para um primeiro projeto. Eu nunca tinha mexido com a parte elétrica, nunca tinha instalado um captador e eu vou fazer aquela maluquice inteira. Então, a recomendação é, começa aos poucos, começa mais pelo básico, pelo beabá. A escolha do projeto, por exemplo, foi uma boa escolha. Ah, um projeto de uma telecaster, uma guitarra plana, formatos fáceis, coisas simples. Mas na elétrica eu inventei muita moda. Deu certo, mas deu trabalho também. Então, a recomendação sempre é, começa pelo mais básico, depois você vai nos próximos projetos melhorando e fazendo coisas mais complexas. Episódio 32, aquelas cordas piratas, não pegava afinação, trocou as cordas, funcionou. Então, eu nunca mais compro corda pirata. Se você comprar, compre por conta e risco. Em T3, a única coisa que fica ali é que eu tenho a sensação que o nut de alumínio, ele é mais difícil de trabalhar do que o osso. Mas é só uma sensação também. Faz tempo que eu não trabalho com osso. Então, pode ser que tudo seja difícil mesmo. Faz parte do processo. Mas eu vou tentar materiais diferentes da próxima vez. Episódio 34, a regulagem. Foi quando eu ajustei o calço lá. Teve gente que falou, ah, você não faz um micro tilt. O micro tilt é um sistema que você põe um parafuso, você aperta e você pode regular a altura. Porque daí seria mais fácil de regular. Eu não tive problema com isso. Inclusive, para mim, foi perfeito aquele ajuste de altura. Não sei se foi de olho, se foi sorte, se foi porque eu estou com o olho bom, o que foi. Mas, funcionou. Ficou com uma altura boa. Depois eu consegui ajustar lá o tensor, ajustei tudo e funcionou a guitarra. Inclusive, é uma questão, até por usar o piezo. O piezo precisa de uma altura de regulagem um pouco mais alta. É como se estivesse tocando um violão. Porque, pelo menos, para a forma como eu montei ali, a regulagem para uma guitarra com piezo tem que ser parecida com a regulagem de um violão. É uma corda mais alta, a ação mais alta. E a guitarra com o captador magnético é uma regulagem um pouco mais baixa, a ação mais baixa. Então, achar um meio termo aí foi um pouquinho de trabalho, mas funcionou. No final de contas, achei que eu consegui o melhor dos dois mundos. Dá para brincar com um pouquinho do piezo e dá para tocar a guitarra normal. Episódio 35 foi aquele caos da ponte que não dava regulagem. Consegui resolver de uma forma ou de outra. Mostrei a minha solução. E aí fica a critério de vocês ver se vale a pena comprar uma coisa mais barata assim. Que o projeto em si já está errado. Episódio 36 foi aquele do logotipo esculpido no metal. Se você reparar, tem uma das peças que eu passei a fita isolante e a fita crepe, desenhei na fita crepe. E tem a segunda peça que eu desenhei direto na fita crepe. A que eu desenhei direto na fita crepe borrou. Então, se olhar, quando eu falei, ah, ficou meio borrado, não sei porquê, é por causa disso. Então, a fita crepe não isola tão bem, a água entra, soltou a cola de alguma forma. Então, não ficou tão nítido. Então, vale a pena a comparação e provavelmente, se você fizer em uma gráfica, vai ficar melhor ainda. É isso aí, pessoal. Então, eu vou encerrar por aqui esse episódio. Vai ver agora teste final. Ver o Mac tocando ali a guitarra. Eu agradeço muito a ele. Que é um cara profissional, ele tem o estúdio dele, investiu tempo, dinheiro, para ter toda aquela estrutura. Ele cedeu gratuitamente para a gente fazer esse episódio. É uma coisa que eu sou eternamente grato a ele por tocar também. O cara toca muito. Fiquei muito feliz com o resultado. Mas, independente disso, você não vai ter uma estrutura, mega estrutura, aquele rack de efeitos para ligar a guitarra. Qual que é a proposta? Semana que vem, se tudo der certo, eu vou mostrar como que eu fiz para ligar a guitarra no computador. Então, eu vou mostrar como que eu ligo num notebook simples. Encaixou ali um cabinho, mostrar como que eu faço o cabo e tal. A gente liga a guitarra no computador e fica uma coisa bacana. E daí, depois, num outro episódio, eu vou mostrar como usar simuladores de amplificador. Coisas gratuitas, softwares gratuitos que eu uso para a gente tocar guitarra em casa. E tirar um timbre legal também. Não vai ser coisa ruim, não. Então, é isso, pessoal. Gostou? Deixa aquele joinha. Eu sei que, às vezes, você está assistindo, está empolgado e esqueceu de fazer isso. Mas, sempre que der, deixa o joinha, deixa o comentário, fala o que você achou. Fala, pô, gostei, não gostei, que porcaria. Teve gente que colocou porcaria. A gente está risada, né? Mas, é isso aí, pessoal. Estamos encerrando a série. Agora, a gente vai ver o teste final. Vamos ver essa mega produção. Valeu! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.